Oi gente, boa tarde pra todo mundo, todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre tecidos. Teve uma inscrita do canal, eu tentei achar o comentário dela aqui, eu não consegui encontrar, entendeu? Porque ela pediu pra falar sobre um pouquinho dos tecidos que eu uso aqui na loja de alfaiataria, entendeu? Quais os tecidos que eu trago pra minha loja, entendeu? Então eu vou falar um pouquinho a respeito dos tecidos que eu trago, entendeu? Qual o benefício deles, as qualidades que eles têm, entendeu? Tem um cachorrinho dentro do meu canteiro ali. Então vamos lá. Gente, aqui na loja eu trabalho com viscose, viscolinho, linho, poliéster, tricolino, crepe de malha, crepe alfaiataria e cedinha. Eu acho que são isso, eu acho que o jeans também, entendeu? Gente, a vantagem de trabalhar com esses tecidos, entendeu? Porque eles têm um valor mais agregado, entendeu? São peças diferenciadas, tipo assim, os cortes que eu escolho, e são tecidos que têm troca de calor também. E a vantagem? Eu gosto de trabalhar com a viscose e o viscolinho. São tecidos parecidos, mas a viscose é mais fina um pouco e o viscolinho já é mais encorpado, entendeu? É um tecido mais pesado porque ele contém linho também, entendeu? E são tecidos que têm troca de calor, entendeu? Tipo assim, se você sair na chuva e ele moiar, entendeu? Ele vai secar com mais rapidez do que um tecido de poliéster, no caso, entendeu? Que já é tecido mais de fibra sintética. E tem as vantagens e as desvantagens. Eu boto pra mim, tanto faz, sabe por quê? Tipo assim, ele amarrota com muita facilidade. O viscose ou o viscolinho, qualquer um dos dois, entendeu? Eles amarrotam com muita facilidade. E quando lava, ele tem um encolhimento de 2%, tá? Quando você lava, ele vai dar uma encolhidinha. Então, geralmente, se a pessoa veste um P, entendeu? É bom ela comprar um M. Porque depois que encolher, entendeu? Não serve mais na pessoa. Então, geralmente, eu peço a pessoa pra comprar uma numeração a mais, entendeu? Pra ficar mais folgadinha. Ou então, se ela for fazer a barra, cortar, no caso, aqueles vestidos longos, eu falo, não, primeiro você lava ele, pra depois você fazer a barra. Porque talvez se você fazer a barra antes, depois você lavar, ele vai dar encolhido, entendeu? Talvez não fica do seu agrado, entendeu? E tem viscolinho com elastano, tá? Tem o viscolinho natural sem elastano e tem ele com elastano também. E o tricolinho, ele é muito bom também, entendeu? Inclusive, essa camisa aqui, ó, ela é de tricolinho com algodão, entendeu? Ele é bom também. Tem troca de calor também, entendeu? Tanto é que eu acho que eu tenho duas, três camisas dessas aqui, entendeu? Que eu peguei pra mim, que ela é muito boa. Tem essa troca de calor. Aqui a região é muito quente, então se eu, dependendo do tecido que eu trazer, eu não consigo vender. Uma vez eu testei aqui na loja, é... Ah, deixa eu lembrar o nome do tecido agora, mas é de certo. Gente, passou pela mente. Mas depois eu vou tentar lembrar aqui, entendeu? Gente, ele não vende de jeito nenhum. Porque ele é muito quente, entendeu? Viscolaicra. Não é viscolaicra não, gente, é outro tecido. Tá, com o nome aqui e agora deu um branco na cabeça, entendeu? Mas eu não trago dele porque eu não vendo, entendeu? Porque tanto faz vestido, eu já trouxe macacão. Fiz doação dos macacão. Porque não vende. Porque ele é um tecido que estica e ele é quente também. Eu não tô lembrando agora o nome do tecido, entendeu? O linho é muito bom. Tanto faz em bermuda, camisa, calça. É um tecido nobre, porém mais caro, entendeu? Qualquer peça de linho, você sabe que o preço é bem mais caro. Mas ele é um tecido muito bom pra vender, entendeu? É um esporte fino, entendeu? Qualquer peça dele é uma peça muito elegante. Eu gosto de trabalhar também com linho, entendeu? Em camisa, em short, em calça. Inclusive, essa semana agora eu vendi uma calça. Que era no linho, entendeu? A minha vestiu, foi um caimento perfeito. O crepe de malha também eu trabalho com ele em calça e saia. Só as partes... Em blazer, às vezes eu trago algum blazer no crepe de malha. Que é um tecido mais grosso, entendeu? Mas eu prefiro nele mais pra saia e calça, essas coisas assim. E o máximo pra blazer, entendeu? Vestido assim eu não trago nada, porque já é um tecido mais pesado, entendeu? E porém mais grosso. E eu trabalho também com bengaline. Gente, o tecido bengaline, pra quem não sabe, quando for passar, passa ele do avesso. Ou então passa ele com o ferro bem morno, entendeu? Porque eu estraguei uma peça aqui uma vez aqui na loja, com essa arrumação de passar. Ele barrota, com certeza. E eu fui passar, com o ferro tava no algodão. Tava bem quente o ferro, mas fiz uma pregada também. Ficou só o rumo do ferro certinho, entendeu? Pregou no ferro o tecido. Porque ele tem elastano, tecido sintético. Entendeu? Elastano estica. E não pode passar ele com quente, entendeu? É igual a seda. A seda também, entendeu? Na hora de você passar, tem que ter maior cuidado também. Porque é um tecido muito sensível. Qualquer coisa, ela prega também, entendeu? E quando a pessoa for lavar, se bater ele na máquina, torcer demais, entendeu? E rebentar aquele elastano, aí vira aquela bolinha também, entendeu? Pode ver que quando ele vai ficando muito velho, E esfregarem na perna, vai juntando aquelas bolinhas. Ele vai fazendo tipo um atrito. É o elastano que estoura, entendeu? Por isso que vieram aquelas bolinhas. Ele vai ficando mais velho, ele tem esses problemas também, entendeu? Geralmente eu pego, no bengalino, eu pego calça e bermudas. Só. Eu não pego cropped, essas coisas, não. É só calça e bermuda também. Um poliéster. Eu peguei agora, por último, foi uns vestidos e uns macacão. Tanto é que eles têm elastecos atrás, entendeu? E peguei também na... Ah, e outro tecido de vestido também. Esqueci. A lese. Eu comprei alguns vestidos na lese também, entendeu? Teve muito boa saída, graças a Deus vendeu bem. Porque é, é um vestido curtinho, entendeu? Basiquinho, mas muito bonitinho também. Vende super bem também. Calça eu gosto de pegar na calça... Além de pegar no estilo montaria, aquele tecido montaria, entendeu? Que veste super bem. Eu pego ela na montaria, pego ela no crepe de malha, pego ela na viscose, bengaline e no jeans. E no lio também, entendeu? Inclusive, nessa viagem, não sei se eu falei pra vocês, eu marquei minha viagem agora pro dia quinta-feira. Dia nove, sete mil, oitão. Calça. Tá super irritado hoje. Eu marquei minha viagem pro dia nove. Eu vou estar indo pra São Paulo, entendeu? Eu consegui marcar uma vaga. Eu vou sair quinta-feira de Goiânia. É, cinco e meia da tarde. Eu vou chegar sexta-feira em São Paulo. Vou fazer uma compra pouca, entendeu? Só o básico mesmo. Só porque tem uns pedidos aqui, entendeu? Que as pessoas estão contando comigo, entendeu? Então, eu vou fazer essa viagem pra poder trazer umas peças. Eu acho que eu vou pegar uns jeans em Goiânia, entendeu? Porque eu gosto muito dos jeans de Goiânia. Aí o resto eu vou pegar em São Paulo. Aí eu tô me programando aqui pra poder viajar, tá? Gente, então são esses tecidos que eu trabalho aqui na loja. Vestido, eu uso muito crepe de malha. Que é de uma marca que eu pego, entendeu? Mas tem na viscose também. Deixa eu... Deixa eu ir aqui. Deixa eu ir batendo ali na porta. Mas são os tecidos que eu trabalho. Gente, e é muito bom trabalhar com a falhataria. Eu gosto. Eu trabalho na malha também, 100% algodão, entendeu? Que as camisetas de... As camisetas de t-shirt, eu gosto de pegar elas 100% algodão. Tem muito boa saída aqui também, entendeu? E na viscolaicra. Algumas camisas na viscolaicra. Tamanhos grandes, entendeu? G2, G3. Mas eu prefiro trabalhar com as camisas no viscolinho. Eu acho mais social, fica mais bonito, entendeu? Então mais ou menos são esses tecidos que eu trabalho aqui na loja, entendeu? E se você não saber a respeito de tecido, gente, quando vocês forem fazer a compra de vocês, procura saber, entendeu? Para o fornecedor que está fornecendo, procura saber o que é o tecido que é, entendeu? Se tem essa troca de calor, se ele é quente. Tem aquele T-Wheel também, que ele parece um crepe, só que ele é bem sedoso. Ele é muito bom também. Uma vez eu tinha aqui na loja também, ele vendeu super bem. Então são mais ou menos esses tecidos que eu trabalho aqui na loja, entendeu? E tem, graças a Deus, tem essa muito boa saída. Gente, eu estou tentando lembrar até agora o nome do tecido. Ai, como é que é o nome? Gente, geralmente faz muito vestido com esse tecido. É visco-leic? Não, não é visco-leic. É quase igual, entendeu? Mas eu não tenho nenhuma peça dele aqui na loja. Uma vez eu trouxe os vestidos dele, entendeu? E não teve saída, porque ele é quente. Geralmente ele faz vestido, macacão, essas coisas assim. Só que agora eu não estou lembrando o nome do tecido, vem com a polícia. Mas é um tecido que eu não trago para a minha loja. Não gosto de crepe, porque crepe, pinica. A venda reclamou muito. Eu perdi uma coleção inteira de blusas, 27 blusas que eu comprei no crepe. Bem no começo, quando eu comecei a loja. Não teve saída de jeito nenhum. Ficou tudo encalhada. Aí foi a última vez que eu trouxe também, entendeu? Porque como não teve saída, no final eu vou trazer mais crepe, porque não dá. E aí o outro tecido, que eu esqueci o nome do tecido aqui agora. Depois se eu tentar lembrar, eu vou falar para vocês, entendeu? Que eu também não trago para a loja de jeito nenhum. Porque aqui não tem saída. Não adianta trazer, porque vai ficar encalhado, entendeu? Bem, além eu estou trazendo, mas só que calça eu não vou trazer mais. Porque as minhas fossem querer. Passado o tempo, elas dão uma cedida, entendeu? Então eu vou trazer só bermuda. Calça eu também vou caçar outros materiais para me trazer de calça também, entendeu? Pantalona, naquelas no viscolinho. Vou ver ainda, fazer uma lista ainda, entendeu? Das coisas que eu vou trazer para a loja. Quero fazer algumas... Trazer umas peças diferenciadas, entendeu? Vou dar uma pesquisada. Inclusive eu ganhei um presente hoje, gente, do meu banco. Para eu poder colocar minhas coisas em dias. Ó. O banco me deu essa agenda aqui, ó. Você crede? Fazer propaganda do meu banco. É porque ganhar presente antes de Natal, ó. Esse é o Cicred mesmo, né? É uma agenda, ó. Com todos os anos. Mês do ano. E ela é ilustrada ainda. Ó. Cada mês tem uma ilustração diferente. É bem interessante. E atrás ela é assim, ó. Muito bom, né? Ainda tem até um negocinho de fechar. Eles trouxeram para a minha agenda e o calendário de 2022. Inclusive o ano novo vai dar no final de semana, né? Que bom. Vai dar no sábado. Mas é isso aí. As vendas aqui, gente, já está assim, ó. Vende uma peça por dia, duas peças por dia. Está bem parado. Então, se você... Vou fazer uma compra agora para final de ano, entendeu? Eu não ia fazer, não ia viajar. Mas como eu vi que tem pedido, entendeu? Eu vou ter que fazer viagem, sim. Porque as pessoas estão procurando peças vermelhas e eu estou zerada. Peças brancas tem muito pouca coisa. Vestido curto está sem. Plus size está sem. Então, vou ter que fazer uma viagem de qualquer jeito mesmo. Mas vou gastar o mínimo. Porque eu também não tenho, entendeu? Condições. Vou gastar pouca coisa mesmo. Só para fazer reposição na loja mesmo, né? Porque aí não seria enquanto eu poder viajar também. Mas eu estou fazendo desse jeito. E se Deus quiser vai dar certo, entendeu? E... Estou pelejando aqui. Gente, esse vai ser o vídeo de hoje, tá bom? Desculpa aí. Porque vai sair pequeno mesmo. Porque, tipo assim, não tem tanta coisa para eu atualizar vocês, entendeu? Porque as vendas estão bem paradas mesmo. Agora mesmo eu acabei de despachar um pedido, entendeu? Para a minha prima. Que ela pediu para mim, entendeu? E está sendo desse jeito, entendeu? Bem poucas vendas. Mas se Deus quiser, quinta-feira, eu vou quarta-feira para Goiânia. Porque eu tenho que chegar em Goiânia, depois quinta-feira ir para São Paulo, entendeu? E depois eu atualizo vocês. Se eu conseguir filmar em Goiânia, eu filmo para vocês, tá bom? Eu faço algumas vicas de fornecedor, se eu achar por lá também, tá? Gente, fica todo mundo com Deus. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu vou deixar aí para vocês um vídeo que eu fiz lá em casa, lá, tá? Para vocês verem como é que está sendo a rotina minha também, tá? Porque não é só a loja aqui não. Eu tenho que ir para casa também, tá? E vou mostrar aí para vocês. Gente, fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. Oi, gente. Boa noite para todo mundo. Todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Gente, eu estou aqui em casa hoje. Eu estou fazendo uma janta. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui. E também não é chuva danada, entendeu? Está ventando para caramba. E eu estou fazendo minha janta. Vou mostrar aqui para vocês. Para vocês, qual vai ser o cardápio? Eu fiz o arroz se fervendo. Arroz com piqui e geroba no meio também, tudo misturado. Esse fogo meu que está dando trabalho. Aqui vai ser linguiça frita, que está cozinhando primeiro para depois fritar. E suco de abacaxi. Tinha dois abacaxi. Está vendo sombra aqui. Eu deixei aqui dali, fiz o outro, bati o outro, entendeu? Fiz suco. E estou aqui esperando fazer minha janta. Meus bichinhos estão aqui. Aqui dali é o pirulito. Pirulito? Esse é o pirulito. E esse aqui é a amora. Eu não sei o que ele está desentendendo mais a amora. Porque ela deitou beirando as duas vazias de ração. E ele fica de lá tentando ver se ela libera pelo comer, entendeu? Mas ela não quer a ração e também não deixa ele chegar perto, entendeu? Aí fica assim, um de lá, outro de cá. Gente, aqui vai chover pra caramba. Muito mesmo. É porque vocês não precisam ver, porque está de noite. Mas ali, já caiu uma gaia de árvore ali. Arrebentou a fiação do outro galinheiro, entendeu? Caiu ali também. Não sei como aqui não quebrou o telhado. Amanhã se deu pra ver melhor. Caiu uma gaia ali, quebrou. Não sei como aqui não quebrou o telhado não. Mas do outro lado arrebentou o fio, entendeu? E vai chover bastante mesmo. Vou acabar de terminar minha janta ali, entendeu? E depois eu continuo pra vocês. Esses aí meus dois guardas. Não deixa ninguém enxergar. Oi, gente. Bom dia pra todo mundo. Todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Gente, hoje é... Quarta-feira. Ontem eu posei aqui em casa. E agora eu ainda vou pra rua. Tudei sozinha. A sarinha não quis vir comigo. Mas eu tive de vir porque eu tenho tratado meus bichos, entendeu? Agora cedo eu tô indo embora pra rua. E eu vou de bicicleta. Gente, ontem se viu a noite toda. Pai, né? Que eu tô toda descabelada. Acabei de levantar. Agora eu vou pegar essa estrada molhada, entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui as gaia que caiu ontem. Gente, olha a chuva de ontem. O que que é o resultado? Caiu gaia lá em cima do telhado. Caiu aqui no chão. O quintal só tá com a folha. Derrubou aquele pau lá, ó. Arrebentou a afiação do galinheiro. Ficou tudo no escuro. Até o frio tá no chão, ó. Esse cara vê se pode enxergar. Pelo que mexe com isso aí, eu não dou conta. Ainda bem que é só uma perna. E o quintal tá assim, ó. Só uma pura folha. Ah, eu vou aproveitar aqui. Vou mostrar pra vocês ali o que eu tô plantando. Meninas, olha o que eu plantei aqui, ó. Eu plantei a abóbora ali. E plantei aqui, ó. Aí eu fui fazendo os montinhos, entendeu? E plantei de fora a fora. Só que vocês sabem se os cachorros aqui, eles vêm cá e estragam. Ó, esse aqui é o pézinho de abóbora. Piruleto, passa daí. E vai lá e cava buraco. Olha, ele anda fazendo buraco, ó. Que é úmido. Esse aí tudo é abóbora. E esses aqui, eu plantei. Eu plantei um pé de abóbora junto com o pé de abóbora e virou aquilo ali, ó. Ele tá tampando o pé de abóbora. Esses aqui, ó, são quiabas. Nesses montinhos pequenininhos, tudo são quiabas. Eu plantei até ela no fundo, lá. Tudo é quiabo. Aqui também é quiabo. E lá no fundo, gente, tem um arroço. Tem quiabo, balanceia, milho. Eu plantei aqui só pra aproveitar a semente, entendeu? E o sol tava muito quente, eu me queimei. Eu peguei o resto e plantei aqui, ó. Daqui uns dias, eu acho que a paz que dá. E a cara tá assim, ó. Seiteado, um dia eu termino de fazer ela. Daqui uns dois meses, eu acho que a paz que já tá dando. Isso aí é meio quintal. A gente limpa, mas eu chovendo, ó. Enche de folha de novo. Eu limpei domingo. Mas não para eu limpo, não. Gente, eu vou parar agora porque eu tenho que pegar a estrada. Eu tenho que trabalhar. E tá chovendo. Tá chovendo fininho, mas tá. Olha o tempo. E se eu não apressar o pé, eu vou tomar um banho. Meninas, eu parei aqui no meio da estrada pra mostrar um negócio pra vocês. Não sei se vocês conhecem. Vou dar um zoom aqui na tela. Ah, minha tela agora não quer dar zoom. Ó. Conhece essa fruta aqui, ó. É marmelada. E agora aí, começou a dar, ó. Gente, isso aqui é tão bom que você já imagina. Tem daquela outra, pretinha lisa. Lá na frente eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que daqui a pouco ela tá madura, entendeu? Ela não cresce muito, não. Ó. É daquela que é áspera. Tem, acho que umas três qualidades que eu conheço. Lá na frente eu vou mostrar outra pra vocês, entendeu? Gente, aqui é tão gostoso. Que tem da lisa também. Tô na estrada ainda. Depois lá na frente eu vou mostrar outra pra vocês. Eu tô de bicicleta. Gente, esse pé aqui é da marmelada que eu falei pra vocês. Que ela é da lisa. Ó. Ela é preta. Quando ela é madura, ela fica assim, ó. Ó. Parece que não é jabuticaba. Essa aqui não tá toda madura não. Porque tem uma porta meio verde, gente. Mas ela fica desse jeito aqui, ó. E esse pé aqui, ó. Já tá acabando, entendeu? Ela já madurou. Quase toda. Ó. Aí dentro dela tem uma massinha preta. Aí, ó. Os passarinhos gostam de comer elas. Até a gente pode comer, entendeu? A marmelada é uma frutinha do mato. Bem interessante. Agora eu vou embora porque... Não, não vou chegar nunca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.